É assustador isso tudo, é assustador. A gente não pode perder, eu estava conversando com aliados hoje do Bolsonaro, aliados mesmo, eles estão assim, eles falaram assim, isso é tão chocante como aquelas cenas daquele dinheiro no apartamento do Geddel, porque isso pega, isso cola, isso cola, todo mundo entende, Marcelo. Ó, eu comprei esse relógio, eu não esqueço, esse relógio daqui eu comprei, posso falar que já não existe mais a empresa aérea, no free shop da Varig, eu estava indo trabalhar para a cobertura em Londres, do Fernando Henrique, se ia se encontrar com a rainha. Mas é bom, durou até hoje, hein? 100 dólares, um relógio de 360 mil reais, a gente não pode, todo mundo aqui tem aliança, sabe o quanto é o preço de uma aliança, todo mundo no Brasil sabe o esforço que é para comprar aliança de casamento. A gente não pode perder esse mente, aí chega aquelas joias da Michelle, aquele brilho todo, 16 milhões e tantos. É uma coisa assustadora, isso assusta, Marcelo. E é isso que está se derretendo, porque ninguém está saindo de indefesa, você não tem um aliado do Bolsonaro com coragem de defender o Bolsonaro, porque não tem indefesa.